A adrenalina, de domingo às sextas, às duas da tarde, e aos sábados, com duas horas de duração, a partir das sete da noite. Rede Transamérica A Transamérica abre o sarcófago e mostra as músicas do tempo das múmias. Sarcófago em duas edições semanais, sexta, nove da noite, e domingo às cinco da tarde. Rede Transamérica Cenas como essa, você nunca vai assistir na sua televisão. Ei, 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 ele não podia, não podia fazer isso comigo, por causa de que eu queria ter meu diabinho na garrafa, meu coisinha ruim. Vamos ver se por aqui eu consigo enricar. Oh, meu Deus do céu, é tão difícil enricar. Deixa eu conversar com esse sujeito, que tá de fazendo um castelinho de areia, tão bonitinho, meu filhinho ia gostar. Com licença, boa tarde. O que você quer, que você não é o Tião Galinha, o maluco da novela das oito? E você não é o Tonho da Lua, o tonto da novela das seis? Oh, o que que você tá fazendo na minha novela? Eu não quero que você fique aqui. Aposto que você também veio atrás da Rutinha. Oh, yeah, oh, yeah. E eu não, eu não. Eu já tenho mulher e filho, sim, senhor. Por causa de que eu tô atrás de enricar. E além do mais, a Rutinha vai ficar com aquele mocinho. Só você não sabe que essa novela é remake. Já foi feita, hoje. Ah, é pelo menos a minha mulher não tá ratando a sá pro lado do pado, ô bobão. Pois é, é você que é um bobão. É bobão, você. Bobão é você. Não perca novos, sensacionais encontros de Tonho da Lua com o Tião Galinha. Converte inteligente pra espectadores de alto nível. Rede Transamer.